Dados da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas apontam que 30% de toda a população carcerária do Brasil está detida por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Este percentual representa aproximadamente 140 mil presos em todo o país. Em Humoarama, segundo a Polícia Civil, o tráfico de drogas é a terceira ocorrência que acarreta no maior número de prisões em flagrante, ficando atrás dos casos de violência doméstica abrangida pela Lei Maria da Penha e também das prisões por embriaguez ao volante. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil, a prevenção maior pode ser feita nas situações que envolvem embriaguez ao volante e também tráfico de drogas. Em relação à prevenção da Maria da Penha e da embriaguez ao volante, o que dá mais para fazer a prevenção é a embriaguez ao volante, que seria as blitzes e a conscientização da população. Maria da Penha, a mulher tem que denunciar para que a polícia, o Poder Judiciário, tome providências contra o agressor e dê um apoio a ela. O tráfico de drogas não é um crime que você recebeu hoje a denúncia e vai lá amanhã e derruba a boca. É um crime que depende de uma investigação mais aprofundada, coleta de provas, porque às vezes você faz pedido de busca, entra na casa e não acha nada, mas no dia anterior tinha um monte de drogas lá. Então tem que ser um acompanhamento, um acompanhamento tático da casa, movimentação, para que quando for cumprir os mandatos, dê certo que achar a droga na casa. Mesmo que o tráfico de drogas seja o terceiro maior motivo de prisões na cidade, ele ainda faz o maior número de detidos na carceragem da delegacia, já que os crimes de embriaguez ao volante e as prisões por Maria da Penha, a pessoa autuada tem o direito à fiança. No caso do tráfico de drogas, é o crime que fica preso e só o juiz pode soltar.